Fala filhão, beleza? Hoje embarcaremos em uma jornada incrível pelo Canadá. Exploraremos três províncias pouquíssimo faladas. Essas três províncias oferecem não apenas uma paisagem espetacular, mas também uma vantagem incrível para quem tem um orçamento, digamos assim, mais enxuto e também tem muitas oportunidades para você se tornar residente permanente nessas províncias. Quer saber quais são essas províncias baratas para se morar no Canadá e como elas podem te apresentar facilidades para emigrar? Vem comigo, filhão. E filhão, antes de irmos para o vídeo, olha só, você reparou como que esse ano passou rápido? Passou não, esse ano voou, filhão. 2024 está aí, eu tenho um convite para você fechar 2023, começar 2024 fazendo acontecer. Começou a Black Friday do Cambly. O Cambly é parceiro do Carna da Brasil e você tem a chance de aprender inglês falando com nativos, filhão. Fazendo aulas individuais ou aulas em grupo, tendo contato com pessoas de outras culturas, fazer network e simulando situações de trabalho do dia a dia na vida real. Eu fiz uma aula com seguidores do Carna da Brasil que já chegaram no Canadá. Dá uma olhadinha para você ver como que funciona. Eu comecei a estudar com o Cambly porque eu preciso conversar com outras pessoas, tentar comunicar melhor, e o Cambly me ajudou a mudar uma palavra ou tentar explicar algo, porque às vezes eu não sei a palavra em inglês e eu preciso explicar o mesmo com mais palavras diferentes. E eu acho que isso é incrível aqui. E se eu puder adicionar para isso, Claudio, eu acho que, sabe, nós estamos tão grátis que você pode falar a nossa língua, para que nós possamos comunicar, que nós não estamos julgando você. Nós estamos tão grátis que você tomou o tempo para aprender a língua, porque, sabe, as minhas chances de aprender português são muito altas. Então, sim, não se preocupe. Que top, professor, né? No início do ano, eles estavam no Brasil e hoje estão aqui no Canadá. A gente fica muito feliz com a conquista deles. E se você também quer fazer parte dessa galera que está chegando no Canadá, essa é a melhor oportunidade do ano. A Black Friday do Cambly chegou com o menor preço da história. Tem planos a partir de R$ 49,00 por mês. É isso mesmo, você não ouviu errado. R$ 49,00 mensais. Aproveite e corra, pois essa promoção é válida apenas até sexta-feira agora, dia 24 de novembro. Clique no link que está na descrição desse vídeo ou use esse QR Code que está aparecendo na tela e não perca tempo. Faça a sua matrícula e garanta a sua vaga. Bora lá fazer acontecer? Cai pra dentro e te vejo no aeroporto em 2024. Você já pensou em viver em um lugar onde a qualidade de vida é alta? As paisagens são, digamos assim, de tirar o fôlego e o custo de vida é surpreendentemente acessível comparado com outros lugares do Canadá, filhão? Bem, é exatamente isso que vamos descobrir juntos nesse vídeo. Estou falando de três províncias baratas do Canadá e aqui nesse vídeo você encontrará informações detalhadas sobre cada uma delas. Como você sabe, depois desse problema mundial de saúde, o custo de vida aumentou assustadoramente em todo o mundo. Pra não bastar, também iniciou uma série de guerras que estão provocando instabilidade em todo o planeta. E segundo os especialistas, não sou eu, isso está gerando uma inflação global. Ou seja, um aumento dos preços em todos os países. Brasil, Estados Unidos, Europa, em todos os lugares os preços subiram muito e no Canadá também não foi diferente. Mas diante de todo esse aumento, filhão, o que fazer? No vídeo de hoje eu vou mostrar aonde nos dias atuais aqui no Canadá, mesmo entre todo esse caos, você ainda consegue, digamos, ter um custo de vida mais baixo e ter acesso à moradia de qualidade, a ter trabalho e também aumentar as suas chances de migrar, se tornar residente permanente e não passar sufoco na hora de fechar as contas no final do mês. Vamos também mostrar características únicas nas principais atividades econômicas que impulsionam essas regiões. Isso é um detalhe muito importante. Vamos falar sobre o custo de moradia e muitos outros aspectos que tornam essas províncias verdadeiramente atrativas e atraentes para os novos imigrantes. Então, se você está pensando em dar um passo corajoso em direção à vida no Canadá, como eu fiz alguns anos atrás, ou se você está simplesmente curioso para conhecer mais sobre esse país, você não pode perder esse vídeo. Vem comigo conhecer e explorar essas três províncias baratas no Canadá. Vamos começar pela província de Saskatchewan. Saskatchewan tem hoje uma população de 1.218.000 pessoas. A capital é Regina, com população de aproximadamente 250.000 habitantes. Saskatchewan está localizada no centro do Canadá, entre Manitoba e Alberta. Tem como as principais atividades econômicas a extração de óleo, gás, mineração, real estate e construção, manufatura, saúde, agricultura, educação e transporte. Ou seja, das três províncias no vídeo de hoje, já posso falar que Saskatchewan é que tem a economia mais diversificada. Então, já fica aí a dica para você que é de uma dessas áreas. E vamos lá ao que interessa. em Saskatchewan você consegue comprar uma casa single de três quartos. Casas single são as casas, digamos assim, em um lote inteiro, que não fazem divisas ou não são coladas umas nas outras. Você consegue comprar uma casa desse jeito, igual essa que está aparecendo aqui do lado, por 415.000 dólares. Você também pode ir para começar, a primeira casa, comprar uma casa mais simples, também de três quartos, como se fosse a nossa casa geminada no Brasil por aproximadamente 300 mil dólares. Para quem está chegando agora, a não ser que você tenha muito dinheiro para comprar uma casa à vista, provavelmente você terá que alugar uma casa ou um apartamento. Apartamento de dois quartos você consegue encontrar para alugar em média de 1.200 dólares em prédio mais antigo e 1.400 dólares em prédios mais novos. Apartamento de um quarto você acha na faixa de 1.000 a 1.200 dólares. Se você quer morar em casa, aí o custo aumenta bastante, tá? Você vai encontrar a casa de três quartos a partir de 1.800 dólares mensais, isso casa geminada, e tem que colocar aí os gastos também com aquecimento, com luz, e você vai ficar bem mais alto em casa do que em apartamento. Pode colocar mais uns 400 dólares aí no mínimo. E filhão, deixa aqui nos comentários se você moraria em Saskatchewan e o que você achou desses valores. Saindo de Saskatchewan, mudamos para o lado, bem pertinho ali na divisa, com a província de Manitoba, né? A província de Manitoba tem hoje uma população de 1.445.000 pessoas. A capital é Winnipeg, é uma cidade relativamente grande para os padrões canadenses, com aproximadamente 841.000 habitantes. Manitoba também está localizada no centro do Canadá, na região das pradarias, né? E tem como principais atividades econômicas o comércio, o varejista, a construção, a manufatura, a área de saúde é muito forte, a agricultura, educação, acomodação, alimentação e transporte. São as principais áreas, tá? Em Manitoba você consegue comprar uma casa single de 3 quartos por 539.000 dólares e consegue comprar uma casa geminada na faixa aí de 340.000 dólares. Aluguel de apartamento de 2 quartos você encontra entre 1.200 a 1.600 dólares e apartamento de um quarto como esse em downtown você acha por 1.250 dólares. Nada mal, né? Uma casa de 3 quartos, como eu disse anteriormente, o custo é mais elevado, né? Sai na faixa de 1.900 a 2.000 dólares sem as utilities inclusas. Utilities são o aquecimento, água e luz, né? Isso então, com essas coisas inclusas, vai sair na faixa de 2.300 dólares. Enfim, é o seguinte, se você está gostando desse vídeo, né? Considere inscrever-se no canal caso ainda você não seja inscrito. E se você já é inscrito, já sabe, né? Esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos agora para a última província, filhão. Você já tem ideia de qual seja? Deixa aqui nos comentários se você já tinha ideia antes de eu falar agora qual é a última província entre as que estão com o custo mais baixo no Canadá. E a última província barata e com mais facilidade para você imigrar é a província de... de... New Bruce, filhão. Isso mesmo. Não coincidentemente, é a província que eu imigrei através de uma job offer. Também a província com o college mais barato do Canadá para quem vai utilizar esse caminho. Também possui programas de migração super, super flexíveis. A província de New Bruce tem hoje uma população de aproximadamente 835 mil pessoas. A capital é Fredericto, com uma população de aproximadamente 108 mil habitantes. New Bruce está localizado no Atlântico canadense e tem como principais atividades econômicas a área florestal, a manufatura, transporte e logística, saúde, comércio e varejista, acomodação, alimentação, construção, seguro, finanças e a agricultura. Em New Bruce você consegue comprar uma casa single de 3 quartos por 500 mil dólares. E uma casa geminada você encontra aí na faixa de 300 mil. Apartamento de 2 quartos para alugar você encontra entre 1.500 a 1.600. Apartamento de 1 quarto você acha aí de aproximadamente 1.350 dólares. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás mostrando um apartamento que eu morei por 3 anos lá em Monclo. Um apartamento simples mas bem arrumadinho. Hoje o aluguel dele está por volta de 1.100 dólares. Então se você peneirar ainda você consegue achar alguma coisa acessível. Vou deixar ele aqui no final desse vídeo. Vale a pena você assistir. Para uma casa de 3 quartos como eu disse o custo é mais elevado. Vai sair na faixa de 1.800 dólares sem as utilities inclusas. As utilities que são aquecimento, água e luz vai sair por volta de 2.300 dólares o total desse aluguel. Bom filhão essas são as três províncias baratas para se morar e com grande chance de conseguir a imigração ou através de um job offer ou através do college. Deixe saber aqui nos comentários qual das três você escolheria para morar e o porquê da sua escolha. Mais uma vez vou deixar aqui no final um vídeo falando sobre um novo programa de imigração criado recentemente que vai atender mais de 20 profissões e que exige um nível de inglês relativamente baixo. Vale muito a pena você assistir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que possa ajudar no seu planejamento e se você chegou até aqui não deixe de participar dessa promoção do Cambly que está imperdível. é uma ótima oportunidade para você conversar com nativos e destravar a sua fala e o seu entendimento. Tranquilo? Siga firme não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe vocês como sempre um abraço!